Olá, eu sou a Nascimento da Culinária Brilhante e estou aqui com mais uma receita deliciosa para vocês. Para o nosso feijão cozido, nós vamos precisar de 1 kg de feijão claro, eu usei o claro, mas pode-se usar também outros tipos de feijão a gosto. 2 colheres de sopa de tempero a gosto, eu usei o meu tempero, 2 colheres de sopa de óleo para refogar os temperos, meia xícara de chá de bacon fatiado, sal a gosto, água o suficiente para o cozimento do feijão. Primeiramente nós vamos colocar água o suficiente para cobrir o feijão na panela, ligar o fogo até que ferva. Ao começar a ferver, colocar o fogo baixo e deixar o feijão cozinhando até que fique macio. Eu gosto de fazer o feijão na panela sem a pressão, mas querendo fazer na panela de pressão, fica a gosto de cada um. Colocar em uma outra panela o óleo, o tempero, ao ser usado, para refogar. E o bacon. Música Depois de refogado, despejar na panela do cozimento do feijão. Deixar ferver por alguns minutos, o tempo suficiente para que o tempero se incorpore ao feijão já cozido. Pode-se servir com arroz, legumes, carnes, etc. Eu usei o feijão claro, mas vocês podem usar o feijão de sua preferência. Pode-se congelar este feijão por até 3 meses, colocando em recipientes as porções que cada um gosta de usar. Espero que tenham gostado. Antes de sair, compartilhe o vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Muito obrigada e até a próxima receita. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho